Teologia de Parquinho. Esse é o novo livro das autoras Débora Ottoni e Raquel Araújo, que conversam conosco hoje. Eu sou Camila Nangel e este é o Comunhão Entrevista. Primeiro eu quero agradecer a vocês pela presença aqui no Estúdio de Comunhão. E sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade para falar sobre Teologia de Parquinho. Contem, por favor, os nossos espectadores o que vocês querem dizer com Teologia de Parquinho e sobre o que o livro fala. Obrigada por receber a gente aqui, Camila, o pessoal da Comunhão também. É um prazer estar aqui. A gente que cresceu na cidade, cresceu acompanhando a revista também. E é um prazer, uma honra estar aqui hoje. E a gente escreveu esse livro juntas, depois de experiências maternas, no Parquinho, com Deus e com as crianças também. E eu acho que... Obrigada também pelo convite, por receber a gente. E eu acho que são duas coisas que a gente queria simplificar, tanto a maternidade como a relação com Deus. Como juntar essas duas coisas. Então por isso que é um título tão intrigante, tão diferente, para falar de algo tão trivial, tão comum para a vida de todas nós. Então eu acho que o principal é isso, né? A gente trazer essa leveza a partir da nossa vida, das nossas experiências, de como a gente foi construindo essa relação com Deus, enquanto a gente estava nos parquinhos com as crianças. Para quem nos assiste entender, a Débora é mãe de três filhos e a Raquel tem um filho. E elas são irmãs. Gente, ser mãe é um presente de Deus, né? Mas, assim como ele nos dá também a dádiva da vida, e ao longo da vida, no dia a dia, a gente tem tantos desafios, na maternidade não é diferente. São muitos desafios, ser mãe é enfrentar desafio todo dia. E como que é, como que a gente pode dizer que, qual é a dica para enfrentar tantos desafios no maternar? A dica é enxergar Deus em todos os desafios, em todos os momentos? É, eu acho que a gente simplificar mesmo, né? Saber que essa é a realidade que a gente tem. Né? São desafios, a gente vai ter dificuldades, as coisas vão sair completamente do plano, mas a gente tem esse lugar de segurança. A gente tem esse lugar que é inabalável, né? Usando a palavra sua. Então, é a gente saber que no meio das tempestades, no meio das incertezas, das instabilidades, a gente tem essa segurança no Senhor, em Deus, que está com a gente, nas idas e vindas que a maternidade traz. Eu acho que uma coisa que eu aprendi nesses 12 anos é que a gente precisa se olhar, né? Lembrar que a gente existe também, que tem uma mulher ali por trás daquele papel de mãe. entender quem que é aquela mulher naquele momento, tem a mulher que acabou de ter o filho, tem a mulher com filho de um ano, é com dois, tem um com nove anos, com dois. E até com os filhos acrescidos, né? E o trabalho não acaba, né? A gente, o maternar, anda muito junto também, eu tenho, quando eu parei pra perceber e dar atenção a isso, com as nossas fases como mulher também. E se a gente desconsiderar isso, a gente acaba se perdendo muito, a gente se abandona demais. E aí a gente só entrega, só entrega, só entrega e não vai se tornando nada, a gente vai se tornando um saco vazio só e não tem, a gente vai chegar uma hora que não tem, mas... E eu acho que primeiro a gente entender que vão ter fases, vão ter fases piores, vão ter fases melhores, nunca façam, eu acho, mas vai ter fases que eu falo assim, eu tô conseguindo dominar isso aqui melhor, tô conseguindo administrar melhor, usar o tempo melhor, ah, legal, vai dar aquele sentimento de felicidade, aí no outro dia o menino adoece, bagunça tudo de novo. É assim, e você entender que tudo é fase, e que dentro da fase do maternar tem a fase, sua como mulher também, que está acontecendo ao mesmo tempo e misturando. Então eu acho que na minha experiência de maternidade, né, além, é claro, da gente entender que Deus vai estar presente com a gente, não tem o que a gente faça, independente de performance, né, de... Deus está ali, isso é inegociável, é imutável, mas eu também preciso estar ali, tenho eu, Débora, mulher, e eu preciso aprender também a ter muita flexibilidade, e a ter muita misericórdia, até de mim mesmo, porque sem flexibilidade, sem flexibilizar algumas coisas, vai ficar a pensar, e a gente precisa às vezes deixar passar mais, e aceitar os cuspe pra cima, as que a gente falou, ah, nunca vou fazer isso, vai fazer, a gente vai pagar a língua pra caramba, isso aí, e tal, e dar risada, ter bom humor, tem que ter bom humor, e dar risada, e falar, cara, fiz o que eu falei que eu não ia fazer, e tá tudo bem, e errei, e tudo bem, é, tá todo mundo vivo? Eu tenho aí que fala isso, morreu? Não, tá vivo? Tá, isso que é ótimo. Então, tem outro dia, amanhã a gente tenta de novo. Então a gente tem que ter mais leveza, e pesar menos pra gente, e porque a gente consegue pesar menos, pras outras mães também. E vocês falaram de ter esse tempo como mulher, e na correria do dia a dia também, às vezes o nosso tempo com Deus, ele fica em segundo plano muitas vezes, né? O que vocês aconselham pra driblar isso? É tá no carro ali dirigindo, eu falo que eu costumo enxergar Deus em tudo, e a todo momento eu agradeço, nossa, Deus, obrigada, eu olho pra minha filha maravilhosa, e falo, obrigada, meu Deus, que menina maravilhosa, perfeita. E é enxergar Deus em tudo, é conversar com Deus a todo momento, porque se a gente for esperar aquele tempo, como que é, vocês acham isso ou não? A gente tem que fazer aquele tempo, tem que separar aquele tempo pra ir à igreja, é importante também. Eu acho também que a gente tem, é uma coisa que a gente fala muito, né, que a gente aprendeu em fases diferentes, em contextos diferentes, que é a organização. Eu trabalhei quando, antes de formar, desde a minha graduação, eu trabalhei muito em contexto de desastre. E a gente sempre fala que a gente precisa trabalhar com prevenção e preparação. Se a gente deixa só pra, a hora que o desastre acontece, a gente saber como agir, a gente vai ter um gasto muito maior de tudo, de recurso, de recursos humanos, o estrago vai ser maior. Então, é uma coisa que a gente sempre conversa, né, a questão da preparação. Então, é a gente organizar, sabendo da flexibilidade, sabendo do constante aprendizado que a gente tá, é organizar, é ser sincero, o quão prioritário é isso na minha vida? Cada mulher também vai estar numa fase de fé diferente, né? Então, o quão prioritário é isso na minha vida? É, pra mim, Raquel, eu preciso da minha vida devocional diária. Eu preciso disso, eu preciso do meu tempo de leitura, meu coração. É hoje igual quando eu não tinha filho? Óbvio que não. Hoje eu faço devocional com Netflix tocando de fundo, com menino brincando de pista de Hot Wheels. É hoje o que eu tenho dentro da minha organização, é o que eu tenho de possibilidade, é isso. De continuar me alimentando, como a Débora falou, não posso esquecer de mim na história. Então, pra eu desenvolver a minha espiritualidade, desenvolver a minha fé, eu preciso desse tempo. Igual a gente precisa de academia, igual a gente precisa de salão, eu preciso desse tempo devocional. Então, eu vou flexibilizar na medida do que, né, eu não posso esperar do meu tempo que eu tinha quando eu não tinha filho, do que eu tinha quando eu era solteira. Mas, é a gente se organizar pra isso, né, o que eu preciso fazer pra isso acontecer. É deixar minha Bíblia num lugar fácil, é não exigir que eu leia o tanto que eu lia antes. E, realmente, né, deixando que o dia seja permeado por isso. A gente aprende muito a compartimentalizar, né, isso aqui é só do espírito, é só do emocional, isso aqui é só emocional, isso aqui é do corpo. E aí, a gente cresce compartimentalizada, quando as coisas são tudo o tempo todo, né, enquanto eu tô fazendo o meu devocional, as minhas emoções estão engajadas, o meu corpo tá engajado, enquanto eu tô brincando com o meu filho, a minha espiritualidade tá engajada. Então, é a gente se permitir também ser mais integrada. Eu acho que, assim, dentro disso que a Raquel falou, é desentender que... Entender os seus dias, entendeu? Dentro do sofá, dentro do que você tem. Ai, amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que deixar uma creche, tem isso aqui. Ah, então, o meu tempo devocional agora dá pra fazer dentro do carro? Então, ao invés de pôr a galinha pintadinha, filha, peraí, preciso ouvir uma coisa aqui. E aí é a Bíblia falada, é um podcast, é uma pregação que você quer ouvir, porque você precisa alimentar a sua alma. E é uma coisa importante na maternidade, que eu acho que faz parte disso da gente se encher, é porque são muitas interrupções, são muitos esbarrões. E na hora do esbarrão, sai o que tem mais fácil, nem a troca, do que a gente tá cheio. O copo, na hora que você balança o copo, transborda o que tá cheio. Então, eu acho que se a gente tivesse cuidado de, às vezes, estar mais cheio, sabe? De, não assim, ah, eu tenho que ter só a palavra de Deus, tempo que eu tenho que ler, 50 capítulos, por isso, você não vai conseguir. Não vai conseguir, vai dar sono. Às vezes, eu não fui... Não tem nem... Não tem nem... Não tem capacidade cognitiva. Não tem capacidade cognitiva. Por isso, um devocional igual você fez agora, da Lisa. É. Como que é legal isso, né? Você, às vezes, tem uma ajuda de um livro, de um guia devocional. É isso. Que vai te ir caminhando com você. Eu fiz agora esse guia devocional, e eu nunca tinha feito com um livro. Eu sempre fazia... Aí, faço com a Bíblia, e não tenho capacidade de concentrar, e me frusso. Aí, eu paro de tudo. Então, acontece muito com a gente. Então, você tem que achar o que funciona pra vocês. Aí, a Bíblia é falada no carro. É, vou correr, vou aproveitar o tempo que eu tô correndo, colocar onde... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Assim, é aquilo. Deus não ama mais, ama menos, aparece mais e aparece menos por causa disso. Só que a gente tem que entender também que, à medida que a gente... Se enche, é do que a gente vai derramar. E aí, a gente precisa pensar e beijar nossas atitudes. Do que eu tô derramando? Opa, peraí, será que eu preciso olhar mais pra essa área? Será que eu preciso olhar mais pra isso? De acordo com o nosso derramar em diário também. E você citou essa questão de ouvir a Bíblia no carro com o filho junto. E acaba, adiantou a minha pergunta que seria a próxima. Acaba sendo um exemplo, né? De espiritualidade pros filhos. E como ser esse exemplo de espiritualidade num dia a dia tão estressante? Olha, eu gosto muito da coisa do carro. Porque é onde eu passo a maior parte do meu dia. Então, tipo, eu começo no carro 6h40 da manhã e vou até o final do dia. E tem dia que eu falo assim, meu, parece que eu passei o dia inteiro dentro desse carro. Levando o menino, trazendo o menino, horário, sei o que. E aí, eu falei, cara, às vezes eu vejo isso como um peso, como uma reclamação e ficar entrar no carro com as crianças e falar, poxa, eu quero algo, sei de novo, sei o que. Eu vejo todo mundo fazer isso. Eu falei, não, não vou fazer isso. Não quero ser assim. As crianças entram no carro, vamos ouvir uma música aqui, escolhe uma música. Ou então, deixa, a mamãe precisa ouvir uma música. A mamãe precisa contar uma coisa que aconteceu. Conta o testemunho, aproveita a hora do carro, 10 minutinhos, 20 minutinhos de trás, pra realmente pastorear os filhos da gente. Entendeu? Você é mãe, você é pastora do seu filho. E aí, você, naquele momento do carro, tá indo pra escola, filho, olha, na escola, lembra que, assim, respeitar o professor, fazer com as pessoas que gostariam que fizessem com você, sabe, conta as coisas que estão acontecendo na sua vida. Filho, quando você for orar, ora com a mamãe, sabe? E isso tem sido muito bom na minha relação com meus filhos, de, tipo, poder contar pra eles necessidades nossas, minhas, e poder compartilhar respostas de oração, que eles mesmos estão fazendo. Na simplicidade deles. E não em tom de reclamação. Não em tom de reclamação. E sem exigência também, porque às vezes a criança também tem suas peculiaridades. Eu tenho uma filha que eu não gosto de ler tanto. Eu não vou ficar martirizando, a menina vai pegar asco daquilo ali. Então, assim, não consegue ler duas, três, dez páginas? Vamos ler um pedacinho? Vamos, né, parar um pouquinho, vamos conversar sobre isso? Vamos contar uma história? Olha, a Raquel tem um filho pequeno, ele não vai ler. Ele não vai ter um momento de oração. Mas, às vezes, ele vai ouvir uma historinha, expor... Eu sempre falo isso, eu gosto muito disso, que a gente tem que expor a criança a ambientes que vão ajudar ela a se conectar com Deus do jeito dela. Porque do jeito dela, ela vai ser tocada. E essa experiência dela com Deus, ela vai levar pro resto da vida. Não é a minha experiência com Deus. Eu posso ver, eu posso ter um exemplo de tipo, nossa, eu vi minha mãe, eu vi meu pai. Mas, enquanto essa experiência não for minha também, não vai... É raso. É, fica muito raso, fica só no que é deles, né? E eu acho que é, de novo, né, simplificar e trazer pra nossa rotina. Então, a gente tem muito... Tem muitas contas, né, pra quem se identifica com isso. Tem muitas contas na internet, muitos perfis de mulheres vendendo material, métodos, etc, etc. Às vezes, a gente se sente pressionada que a discipular o filho é usar tal material. É fazer de tal jeito, é ter tantas horas. É usar o flashcard, é fazer não sei o quê. E, pra algumas mães, isso pode super funcionar. Mas, pra outras, não, né? E é a gente olhar pra nossa rotina. Eu acho que por isso que a gente fala tanto de a gente se organizar, da gente se preparar, que é olhar antes pra minha rotina e falar, Pera lá, o que que eu tenho disponível? Né, então, com o Felipe a gente faz muito... É... Dentro da rotina também, né? Então, tem a oração... Entrou no carro de manhã, o carro é um lugar sagrado mesmo. Carro é um lugar sagrado. É... Cara, a gente vai estar ali juntos, três, eu, Douglas e Felipe. Ou então, só eu e Felipe. Todos os dias de manhã, entrou no carro pra sair, tem oração e tem um versículo. Aí, pra ir pra escola, é um versículo. Pra ir pro futebol sábado, outro versículo. Pra ir pra igreja domingo, outro versículo. E na hora de dormir, um quarto versículo. Pronto. É o mesmo versículo que eu repito, os mesmos quatro versículos. E só, e tá ótimo, e o menino tá aprendendo, e ele tá criando essa relação, essa necessidade, né? Igual você tava contando da sua filha. Que já vira na rotina. E a criança vai aprendendo com isso. A gente não precisa de coisas muito elaboradas pra algo que a criança precisa aprender. Eu vejo muitas mães, assim, falar, mas eu não sei, eu não estudei teologia, não sei. É verdade, mas eu também não estudei. Nem você tá muito ruim. A gente não estudei um pouquinho. Mas, assim, a gente não... Às vezes você põe essa necessidade, meu Deus, eu nunca fiz um... Sei lá, acho que tem que ter um seminário, tem que ter um curso, tem que ter um congresso, tem que ter um negócio... Uma pedagogia. Uma pedagogia. E, assim, a gente vai se cobrando e vai pondo mais coisa na lista, né? Eu lembro, eu gosto muito da história da vez que eu encontrei uma mãe na livraria da igreja. E ela falou assim, o que você lê todo dia pros seus filhos, à noite, antes de dormir? E eu falei assim, nada! Quem sabe ler, lê sozinho. E lê pro irmão mais novo, que não sabe ler ainda. E eu não leio nada. E ela falou assim, sério? Eu falei, sério? Eu falei, me perdoa de te decepcionar. Ela falou assim, não, você me libertou. Porque eu me sinto muito mal, porque não consigo ler pros meus filhos sobre os dias. Então, assim, a gente se põe pesos e exigências que, no momento, que às vezes não são tão fazíveis, fatíveis no nosso dia. Vira uma semente mal semeada. E vira uma semente... E que depois vai até uma semente de amargura. Porque você se sente mal, aí você começa a procurar culpados. Ah, eu não faço porque eu sou do bom e solo. Eu não faço porque meu marido não me ajuda. Não faço porque eu não tenho rede de apoio. E vira uma angústia e uma ansiedade. Então, assim, calma, gente. Calma. Cada uma faz do seu, do seu jeito, do seu tempo. Não se compara. E, assim, confia que tem graça suficiente. Faz sua parte. Faz sua parte. Dá o seu exemplo. Seja uma pessoa bondosa. Eu acho que até mais, assim, eu tenho visto, eu convivo no meio de vários grupos de mães. E, sabe, eu acho que o que marca as crianças, enquanto elas são pequenas, são os nossos gestos de bondade e caridade. Sabe, por exemplo, né? E é isso que marca as crianças, sabe? A gente vê atos de piedade, de bondade, de sinceridade, de misericórdia. E a criança está testando a realidade o tempo todo, né? Ela está aprendendo o que é a realidade. Então, ela ouve uma mãe fazendo todo o discurso, que é necessário, né? Mas na hora da prática. Não com ele. Mas o que é acreditar em Deus se a minha mãe está reagindo dessa forma? Sim. Que Deus é esse que deixa a minha mãe passar por isso. Então, a gente precisa fazer as coisas mais reais, né? A mãe, ela tem uma influência muito grande na espiritualidade do filho. Mas isso é uma coisa... Vocês percebem isso no dia a dia e a pergunta é como vocês percebem com os filhos de vocês e como foi com a mãe de vocês em relação a vocês. E aí, a outra parte. Apesar de sabermos dessa influência, isso tem que ser levado de maneira leve. Não como um sardo que, meu Deus, eu tenho que ser assim, porque... Para ser exemplo para o meu filho, tem que ser natural. Eu acho que é uma coisa, assim, da nossa mãe, que a gente sempre... Cada uma tem uma diferença, né? Mas eu acho que a minha mãe, ela é muito pé no chão, muito em vida real. Então, no mesmo tempo que eu vejo minha mãe estudando a Bíblia em casa para pregar, ela está cozinhando além do que precisa para qualquer pessoa que aparecer ter provisão da mesa dela e atender no telefone de membro da igreja de madrugada e disponível. Eu acho que essa é a palavra da minha mãe, ela é disponível. E essa disponibilidade dela influenciou muito a gente para essa vida real, né? Para essa vida prática. E tem coisa, assim, que é clássica, né? Quando a gente vira mãe, a gente entende. E não só isso, acho que de virar adulta, né? Porque a minha visão de criança da minha mãe não tinha noção de tudo que ela passava. Não tinha noção de tudo que ela passou para chegar ali. E agora, a gente adulta, a gente vai ouvindo as histórias e a gente fala, pera lá, minha mãe deu conta de passar por isso, enquanto ela estava me cuidando daquele jeito, me levando para a escola, me levando para a igreja e fazendo tal coisa, fazendo tal coisa. Era isso que estava acontecendo no bastidor. Então, a gente vai tendo essa... É uma coisa que, para mim, é muito forte da minha mãe, é isso. É essa espiritualidade que é muito real. É muito pé no chão. É muito prática. É, ela é presente e enraizada no dia a dia. Não é só um discurso do púlpito. É real. E isso, para a gente, é muito forte. Eu acho que a gente que viveu, né? Nossos pais são pastores. E a gente sempre viveu nesse meio, envolvida por essas realidades. Mas, eu acho que a gente aprende, e aprendeu com eles, né? Muito a enxergar Deus em tudo. Então, assim, essa coisa que vocês vão ver no livro, né? Que a gente estava ouvindo uma música, e aí a gente lembrou de alguma coisa da Bíblia, ou de Deus, a gente estava vendo um filme. E aí, a gente tem um insight. Eu acho que vem muito deles isso, né? De conseguir realmente, deu um limão, fazer um monte de limonada. E aí, eu acho que a gente aprendeu muito isso com eles. De, às vezes, tirar a água da pedra ali. E eu acho que uma coisa que a gente tem muito forte, é a ousadia, né? Para mim, o que marcou muito, além, claro, da generosidade, de novo, disso, da minha mãe, estar sempre disponível, do meu pai sempre de muito generoso, mas a ousadia deles em fé. Como é que vai ser? Não sei. A gente vai. Então, isso sempre marcou muito a nossa caminhada, né? A gente não consegue... Às vezes, a pessoa sofre por uma coisa que, para a gente, é tipo assim... Cara, vamos ter fé, vamos lá. Porque, para a gente, é natural. Porque a gente viveu situações impossíveis, né? De provisão, de tudo, de saúde, enfim. E muita coisa da sinceridade, da verdade. Quantas vezes a gente abria a porta do quarto e o pai estava ajoelhado do lado da cama, chorando? Ou estava ajoelhado orando? E minha mãe, com muita sinceridade, muito sem filtro. Minha mãe nunca escondeu o que sentia. Então, assim, eu acho que ser de verdade, não maquiar muito a experiência com Deus, fez muita diferença para a gente. Eu acho que é isso que a gente tem que passar para as crianças. A vida é essa daqui. A vida é assim. E vamos acreditar e vamos enxergar Deus. Porque vai ficar mais fácil se, no meio disso tudo, a gente prestar atenção em Deus. Não para pensar na ofensa, no que falta. A gente tem que escolher onde pensar em Deus. E se a gente tentar, é melhor a gente tentar achar Deus nas coisas que ele fica tentando achar chifre e cabelo de cavalo. Então, acho que é até uma expressão do meu pai, né? Ficar procurando chifre e cabelo de cavalo. Então, a gente, a nossa fé é muito essa. Se dá para achar Deus, vamos achar Deus. Sim. E a maternidade, ela é permeada por culpas, né? Ah, eu podia ser uma mãe melhor, eu podia trabalhar menos, dar mais atenção para o meu filho, para a minha filha. E como não se sentir culpada nessa relação de conexão com Deus, de ensinar os filhos a ter conexão com Deus. É isso, é enxergar que Deus está em tudo, em todos os momentos. E fazer enxergá-lo, fazer as crianças enxergarem Deus no dia a dia. Mas qual a importância também de ter uma rotina de igreja, de culto, de ler a Bíblia e tudo sem culpa? Se hoje não deu para ir ao culto... Eu acho que é muito... vai muito do lugar que cada uma está, né? Da comunidade que escolheu pertencer, né? Frequentar. Porque às vezes, para você estar certo e domingo, a sua igreja tem culto cinco vezes, para você tem que ser cinco vezes. Às vezes a outra é de uma igreja que tem culto uma vez. Ela vai uma vez. Então, eu acho assim, que tudo é isso, é entender a sua realidade e que você vai conseguir bancar. O que você vai conseguir bancar? O que é que sua energia vai conseguir bancar? A gente sabe que tem que ter... a criança tem que ser exposta a ambientes, assim, de fé, de comunidade. Porque tem coisa que só acontece dentro da igreja mesmo. Tem coisa, né? Para a gente... que a gente aprendeu no acampamento. Até de você aprender a lidar com o diferente, com a pessoa diferente, com a pessoa chata. A gente aprende. É um jogo que se aprende... a criança aprende na escola, aprende no prédio. Mas na igreja é muito legal isso. Você tem que lidar com as pessoas ali dentro. Com esse jogo, né? De lidar com a pessoa que pensa diferente. Ele é seu irmão em Cristo. E tem isso, né? E, cara, isso forja o caráter. E na igreja a gente exercita mais ação pessoal da paciência. Forja a maturidade, a paciência, a bondade. Se você está numa comunidade de festa a dia, a criança vai ser exposta à realidade diferente da dela. Então, assim, a gente cresceu ouvindo histórias de missionários. Ouvindo histórias da igreja perseguida. Ouvindo biografias de grandes homens e mulheres de Deus. Isso para a gente foi importante, entendeu? Então, você precisa também, acho que, dosar o que essa criança está vendo nessa igreja, né? O que essa igreja que eu estou hoje está proporcionando que essa criança veja, ouça, experimente. E aí você ia achar um lugar que realmente a sua criança possa ser esticada, ter contato com essas realidades, né? E que ela possa gostar de estar e ser tocada por Deus ali. Não precisa ser uma igreja rebuscada, cheia de coisa. Quando eu tinha dez... Antes dos meus dez anos, a gente era uma igreja tradicional. Mas foi ali, numa salinha de criança no domingo, na simplicidade da senhora que cuidava da gente, que eu aceitei Jesus, entendeu? Eu não sei que dia que foi, eu lembro da roupa que eu estava, que era um comitinho de xadrez, só isso. Mas era aquilo. E tenho muita memória de muita coisa da minha infância, porque a gente foi exposta nesses ambientes. Então, assim, eu acho que a coisa de levar... De levar a criança à igreja é mais... Acho que se a gente mudar a chave, né? A perspectiva de... Ah, é obrigação, tem que levar, porque senão a criança vai desviar. Não, você tem que levar, porque a criança precisa estar exposta naquele ambiente. Ela precisa... É um ambiente que vai proporcionar experiências. Não pela obrigação, mas pelas oportunidades. Pela oportunidade de ela experimentar coisa diferente, conhecer pessoas diferentes, né? Vai conhecer muito o pessoal doido? Vai, gente, qualquer lugar. Qualquer lugar que você for, entendeu? Se ela for na escola, vai ter gente doida, gente chata. Jesus não veio para os normais, veio para os doentes. Então, é no meio... A criança... A vida é assim, a vida real é assim. Ela vai trabalhar numa empresa, ela vai ter que lidar com tudo isso. Ela vai para a universidade, ela vai ter que lidar com tudo isso. Então, assim, a criança que vem da igreja, ela tem uma chance muito grande de se sair melhor nesses ambientes também. E uma coisa que eu acho muito importante da maternidade, inclusive relacionada à culpa, né? É porque a gente tem uma sensação, e não só mães, né? Seres humanos. A gente acha que dá conta de tudo e que a gente é capaz de tudo. E a gente não é. E a gente ser exposto à nossa insuficiência é muito difícil. E o evangelho, né? Que é a nossa fé. O evangelho, ele joga luz na nossa insuficiência. Por isso que precisamos de Cristo. Porque somos insuficientes. Então, somos nós, né? Mães e pais, os responsáveis pelo discipulado primeiro dos nossos filhos, né? Não é algo a ser terceirizado, mas não é algo para ser feito só pela gente. A gente é incapaz de discipular sozinhos os nossos filhos. A gente precisa da nossa família de fé. E a igreja é esse lugar que eu vou, é a minha família, né? É a minha rede de apoio de fé para eu, no meu discipulado do meu filho. Porque não sou eu que vou salvar o meu filho. Não é a igreja que vai salvar o meu filho. É Cristo que é capaz de salvar o meu filho. Então, eu preciso de fazer as pazes com a minha humanidade, com a minha insuficiência. Porque eu sou insuficiente. E não é que eu preciso só da igreja enquanto instituição, né? Eu preciso do Cristo que é pregado ali naquela igreja. Que é Ele que vai preencher minha insuficiência. E aí o meu foco não vai ser mais na minha culpa. O meu foco é na insuficiência de Cristo. Então, concordando com o que a Débora estava falando. Quando a gente morava aqui em Vila Velha, domingo ia duas vezes. No domingo, eu conflito para a igreja. Durante a semana, eu estava sempre na igreja com o Filipe. Hoje, que a gente está em Curitiba, a gente frequenta a igreja que a gente faz só no domingo de manhã. Tem o culto e tem a escola dominical. Mas é uma igreja que a gente escolheu, inclusive, apesar da carga horária ser menor, mas pela qualidade do ensino. Então, é a gente se adaptar, né? Hoje, o que a gente tem é isso. Esse é o melhor que eu tenho para oferecer para o Filipe. E é quem eu acho que vai somar no meu discipulado do Filipe. Então, é a gente também ter essa possibilidade de outra. Filipe está agora, resolveu, que não quer mais dormir à tarde. Das sete horas da noite, o menino está dormindo. Como é que eu vou me exigir levar o menino a baixo para a igreja? Está, entendeu? Eu estou em outra fase. A minha rotina está uma loucura. Então, o domingo de manhã é a organização, né? A gente vai ser leve, a gente vai ser flexível, mas é uma prioridade. O nosso domingo de manhã é culto, escola dominical. E, assim, para que seja um lugar de encontro com a família de fé, para o Filipe aprender a importância da igreja, mas, acima de tudo, para que ele e eu como mãe, para que a gente aprenda que a nossa suficiência só vai ser em Cristo. Eu acho que você falou, né? Eu lembrei que cada família tem seus combinados e seus negociados. Então, eu não posso exigir que a Raquel, às vezes, entenda o meu jogo de combinados com a minha família, os meus... E eu, às vezes, não vou entender os negociados. A gente foi criada na mesma casa, em saúde, na mesma barriga. Eu vejo isso lá em casa. Eu tenho três... Eu estava falando com o meu terapeuta semana. Eu tenho três... Faz com que eu tenho três povos diferentes. Eu sou uma diplomata tentando... Comunicar em três línguas diferentes, entendeu? Porque é isso. Então, assim, eu sei que o Joaquim, quando ele tiver a família dele, ou, enfim, tiver adulto, ele vai ser de um jeito, a Isabel de um jeito, e a Cecília de outro. E é isso. E a gente precisa, como ele vem entre irmãos, falando assim, cara, legal, é negociável para você isso. Para mim, é negociável isso. Para você, é negociável aquilo. Ótimo. Mas aí tem Cristo que ajuda a gente, dentro da nossa insuficiência, a entender e a fazer o que... O que é melhor. Não só para a gente, mas para os que ele nos deu, né? Para essa missão que ele nos deu, que criar esses filhos não é uma tarefa árdua. Criar filhos é uma missão. O que a gente está fazendo aqui, a gente precisa encarar como tal. E dentro dessa missão, a gente vai ter que priorizar e organizar. E aí... E aí descobrir o inegociável, que às vezes hoje é inegociável, mas que, dependendo da situação amanhã, muda. E a gente entender que, assim, o que você não pode mudar é a centralidade de Cristo na nossa vida. O resto, se é desse jeito, se é de outro, tudo muda. Então, caminhando para o fim do nosso bate-papo, porque três mães juntas começando, não acaba. Assunto para... Então, gente, é isso. Ser mãe com Deus, maternar com Deus, é entender e aceitar que a gente não dá conta de tudo, pedir sabedoria a ele e entregar nas mãos dele o que não está, não. É só o que nos diz. É. Eu acho que... Eu tenho tido experiências, assim, né? As pessoas vão ficando mais velhas, né? Até não vi a Cecília mesmo, muito nova. Tem hora que eles falam uma coisa legal, que eles fazem uma coisa legal, aí você fala, ai, meu Deus, não estou acertando. Graças a Deus. Aí foi bom. Tipo assim, ai, dei o meu lanche para o colega que estava sem lanche. Enfim. Igual o Joaquim, escreveu um texto super lindo essa semana, a gente ficou super orgulhoso. Aí você fala, cara, eu estou fazendo uma coisa boa, né? Estou acertando. Mas aí eu acho engraçado que eu lembro, né? Falei, não, você não está acertando, é a graça de Deus. Porque eu penso assim, que é acreditar na graça. Se a gente não acreditar na graça de Deus, Cristo vai ser o suficiente e vai cobrir as nossas faltas realmente e cobrir o que a gente não chega, não alcança, a gente vai surtar. A gente vai surtar. Porque a gente olha para o lado, olha para o outro e, ai, meu Deus, eu estou... É o que a gente falta e é o que eles faltam, né? Ai, essa criança é assim, podia ser assada, essa criança tem algum tipo de situação com ela, não estou conseguindo lidar, não estou conseguindo conversar. E, ai, enfim, tem tantas questões no maternário de cada uma e se a gente não confiar na graça de Deus e pedir a Deus misericórdia todos os dias, Deus, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Entra com provisão, entra com graça, porque senão isso aqui não vai dar certo, não. Então, eu acho que, para mim, é muito isso. Eu consigo hoje viver com menos culpa, que eu acho que não vai deixar de existir, mas com menos peso, porque eu consigo falar assim, Deus, eu vou ter que confiar na Tua graça. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, sabe? até que eu vou. Daqui para frente, eu não consigo. E se eu tiver que conseguir, me dá força, eu consigo. E eu acho que é uma oração sincera que Cristo responde. E é um coração sincero que Ele quer, né? Um coração contrito e quebrantado que Ele quer. E é isso, a gente está com esse coração diante dEle, atento à presença dEle em todo lugar e sabendo que Ele vai dar graça. Ele vai dar graça. Você acalma, faz seu rolê e Ele vai dar graça. Eu lembro uma vez uma médica falou comigo assim, para a mulher se tornar mãe, ela tem que deixar de ser filha. Eu entendi as implicações que ela quis dizer com aquilo, mas não concordei. Porque eu acho que ainda mais no nosso caso, na nossa fé, para a gente ser mãe, a gente tem que lembrar sempre que a gente é filha. Só é mãe quem é filha. É quem se reconhece filha desse pai, e quem se permite ser filha desse pai. Então, antes de eu ser mãe de Felipe, eu preciso lembrar que eu sou filha. Eu acho que é isso. Lembrar quem você é. Obrigada, meninas. E eu vou mostrar o código de teologia de Parquinho que acaba de ser lançado. Esse foi o nosso Comunhão Entrevista. Para saber mais, acesse comunhão.com.br e não deixe de seguir as nossas redes sociais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto